Vivendo nas savanas africanas, as zebras são animais incríveis. Elas chamam atenção por suas listras pretas e brancas que são seu charme. A zebra pertence à família do cavalo. Esse mamífero vive em grandes grupos, com algumas espécies mais solitárias. Esse mamífero é um animal herbívoro e passa a maior parte do tempo em movimento, sempre em busca de comida. A zebra sempre vive em perigo, pois seu maior predador está sempre por perto, o leão. Zebras são animais tranquilas, mas quando uma zebra é atacada, ela pode usar sua arma secreta para se defender. A maior arma da zebra é o seu poderoso coice, que acertando na cabeça de um leão, pode até matá-lo. Uma equipe de pesquisa da vida animal, chamada Elefantes Sem Fronteiras, tentaram marcar várias zebras na África para uma pesquisa de migração. E não foi uma tarefa fácil. Eles relataram que as zebras tiveram que ser sedadas antes da equipe se aproximar delas, pois sem a sedação jamais conseguiriam fazer o trabalho, pois as zebras eram muito agressivas, mordiam e davam coices. Fala aí, você teria coragem de puxar o rabo de uma zebra selvagem? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.